Música Irmãos e irmãs, na alegria, na esperança, na misericórdia, encontramos-nos em nosso programa Momento de Fé, nesta segunda-feira, dia 27 de agosto. Convido-lhes a rezarmos e partilharmos a Carta de São Paulo aos Filipenses, o início do capítulo I. O apóstolo escreve assim, Agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. E sempre em minhas orações, rezo por todos com alegria, porque vocês cooperam no anúncio do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza de que Deus, que começou em vocês esse bom trabalho, vai continuá-lo até que seja concluído no dia de Jesus Cristo. É justo que eu pense assim de todos vocês, porque vocês estão no meu coração. De fato, participam comigo da graça que recebi, seja nas prisões, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Deus é testemunha de que eu quero bem a todos vocês com a ternura de Jesus Cristo. Este é o meu pedido, que o amor de vocês cresça cada vez mais em perspicácia e sensibilidade em todas as coisas. Desse modo, poderão distinguir o que é melhor e assim chegar íntegros inocentes até o dia de Cristo. Estarão repletos, então, dos frutos de justiça obtidos por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Conforme o seu costume, São Paulo escrevia as igrejas antigas que lhe ajudaram a fundar. Agora ouvimos o início da carta que lhe escreve a igreja que fundara em Filipos, uma antiga cidade grega. Que beleza! Que ternura das palavras do apóstolo aos seus irmãos e irmãs na fé. Como São Paulo escrevia naquele tempo, esta palavra também se atualiza nos dias de hoje para nós, que fazemos parte da igreja de Jesus Cristo em nossas comunidades, em nossas cidades, paróquias, dioceses. São palavras de esperança e de encorajamento. O pedido de São Paulo é feito para nós hoje. Que o amor cresça cada vez mais e sensibilidade em todas as coisas. Quando o mundo olha para nós cristãos, ele deve ver pessoas que vivem com ternura, com sensibilidade, com fé, com transparência, as virtudes e a justiça do Evangelho. O mundo nos olha também com esperança para que sejamos fermento da massa, sal da terra, luz do mundo. O desafio é sempre testemunhar o Evangelho e denunciar todas as situações de injustiça, de desigualdade, de divisão. Para isso, nós, como cristãos, como igreja, precisamos viver a coerência, a ética verdadeira, a partilha e a unidade. Como podemos ser fermento, sal e luz se perdermos a nossa eficácia? Que Deus nos ajude a cumprir fielmente a nossa missão e fortaleça nossas comunidades, nossa igreja, para que sejamos cada vez mais unidos pela palavra, pela Eucaristia, pela unção do Espírito Santo. Que a bênção de Deus venha sobre nós, nos ilumine e nos dê força e coragem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Amém. Amém.